Então, agora vamos chamar o nosso próximo palestrante, cujo tema vai ser a socioeconomia da pobreza no desenvolvimento sustentável e na ocorrência da fome no Brasil. É o Ricardo Paes de Barros, que vai nos apresentar. Ele é engenheiro eletrônico pelo ITA, mestre em estatística pelo IMPA, doutor em economia pela Universidade de Chicago, integrou durante décadas o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, com pesquisas focadas em desigualdade, pobreza, mercado de trabalho e educação no Brasil e na América Latina. Ele é professor do INSPEC, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa, onde se dedica a identificação de grandes desafios nacionais e a formulação e avaliação de políticas públicas. Bom, bom dia a todos e todas. Agradecer o convite de estar nessa mesa, que não é bem uma mesa, mas é um conjunto de palestras bem estimulantes, e dizer para vocês que eu basicamente concordo com tudo que foi falado aqui antes. Eu acho que demonstra um pouco que existe um enorme consenso, existe um enorme consenso na ciência sobre a questão da fome. Então, a gente, eu acho que concorda com quase tudo. Eu vou me dar a liberdade, talvez, de discordar de um ponto, para talvez polemizar um pouco com vocês, que é a questão da complexidade. Eu acho que a gente vai... Eu acho que a gente concorda desde o Josué de Castro, como o Serqueira colocou aqui para a gente, desde os anos 40, após a Segunda Guerra Mundial, ele já dizia, olha, gente, o Brasil tem muita fome, mas não é por falta de produção de alimentos. Vamos combinar. É porque o pobre não tem acesso a esses alimentos que nós estamos produzindo em quantidade e exportando em quantidade. Então, eu acho que a gente tem... Eu acho que a gente tem uma boa ideia de qual é o problema da fome. E a minha discordância aqui é um pouco de tentar argumentar com vocês de que talvez a solução e talvez o problema não seja tão complexo quanto a gente está dizendo. O que eu quero fazer com isso é dizer o seguinte, a gente não ter resolvido, só quer dizer que é mais absurdo ainda a gente não ter resolvido. Porque, às vezes, a gente pode dizer, não, o problema é resolvível, mas ele é complexo, requer um monte de ação de um monte de gente simultaneamente, etc. Eu estou querendo argumentar aqui o seguinte, olha, se a gente organizar minimamente aqui o nosso raciocínio, talvez a gente vai chegar à conclusão de que o problema não é tão complexo assim. O que vai tornar mais absurdo a gente não resolvê-lo. Então, eu vou começar bem rapidamente, argumentando que, como a gente já colocou aqui, eu tenho alguns números aqui só para mostrar quão absurdo é voltar ao José de Castro. Então, a FAO diz que se você dividir a produção de calorias em alimentos de consumo humano no Brasil pela necessidade de calorias da nossa população, dá 132, ou seja, dá 32% acima daquilo que a gente precisa. Outra conta que eu acho que vale a pena fazer é a gente pegar qual é o valor da produção de alimentos brasileiros. Se eu tirar toda a agropecuária, tirar aquilo que não é alimento, dá quase 800 bilhões por ano. Isso é o valor da produção de alimentos. A gente pode dizer, bom, vamos ver quanto é que eu preciso para alimentar a população brasileira. Então, eu peguei uma das cestas de alimentos mais caras que tem, que chega quase na cesta do Diese, quer dizer, talvez se pegar a média da cesta do Diese para o Brasil seja até mais baixo que esse valor, mas esse é um valor que eu coloquei aqui, que meio que do Banco Mundial, de R$ 664,00 por pessoa por mês. Se você pegar e disser que cada pessoa no Brasil tem que gastar R$ 664,00 por mês com alimentos, multiplicar pela população brasileira, multiplicar por 12, etc., dá R$ 679 bilhões. Ou seja, para alimentar toda a nossa população brasileira com uma cesta que não só atende calorias, não só é nutricionalmente, ela é considerada uma cesta saudável, e ela é bem cara, ela é três vezes mais cara do que uma cesta que atende as necessidades calóricas. E, portanto, ela é menor do que o que eu produzo. Eu produzo R$ 800,00 e eu preciso só de R$ 600,00. A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, bom, mas será que a gente tem renda para... Porque a gente pode produzir um monte de alimento, mas tem que exportar tudo porque a gente não tem renda. Então, o que eu peguei ali é o seguinte, olha, a renda per capita, se eu usar uma pesquisa adequada, vai dar quase R$ 2.400,00 per capita. Essa é a renda per capita brasileira. Existem brasileiros com renda menor do que essa? A vasta maioria tem uma renda muito menor do que essa, não é metade abaixo, não, é 75% abaixo. Mas a média é essa. Isso daria para você comprar três cestas e meia daquela adequada. Então, eu digo o seguinte, as famílias brasileiras já têm o dinheiro, se o dinheiro fosse igualmente distribuído, para ir no supermercado e comprar três cestas e meia. E o que a gente vê ali embaixo é o seguinte, mesmo os mais pobres, que estão muito pressionados para comprar alimentos, eles só gastam 45% da sua renda com alimentos. Então, na verdade, não adianta você dizer para o cara, o cara tem dinheiro para comprar os alimentos, porque, na verdade, ele precisa comprar outras coisas também. Então, eu peguei a dizer o seguinte, dobra a renda, dobra o custo da cesta e, mesmo assim, você consegue, com a renda que você tem hoje no Brasil, mesmo que você tiver que gastar só metade do seu dinheiro com alimentação, mesmo assim dá e sobra. Ou seja, o Josué de Castro estava certo nos anos 40, obviamente que ele está certo hoje. Nós somos, obviamente, um país muito rico, com muita fome, mas nós somos ricos em produção e somos ricos em fome. A gente tem que entender isso. Por que a gente consegue ser rico nas duas coisas? Quer dizer, hoje a gente colocou aqui, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente esse gráfico que mostra, apontando lá para cima o que foi colocado agora, que a insegurança alimentar chega em 30%. Então, nós somos um país que produz 30% a mais do que precisa para atender as necessidades de toda a população e tem 30% de pessoas com fome. Então, essa aqui é a aparente contradição, mas isso não chega a ser uma contradição. O que isso está dizendo para a gente é o seguinte, o que o Josué de Castro já dizia, sei lá, 70 anos atrás, ter os alimentos na prateleira não quer dizer que eu possa ir lá e pegar o alimento e levar para casa, porque para pegar o alimento e levar para casa, eu preciso de dinheiro, eu preciso de renda. Então, o nosso problema é que o poder aquisitivo da população é muito desigual e, portanto, isso gera que nem todo mundo, apesar de não agregado ninguém precisar passar fome, como o poder aquisitivo é muito mal distribuído, a gente acaba tendo muita gente que passa fome. E como foi colocado aqui, a pandemia dá um bom exemplo para a gente do que acontece quando as pessoas ficam pobres. Você percebe ali que a fome no Brasil já chegou a 9%, isso aqui juntando o grave e o moderado. E isso é a percepção, não é fome, é a percepção de insegurança alimentar. Chegou a 9% e foi para 30%. Mas por que isso aconteceu? Olha o que aconteceu com a renda per capita das pessoas. Isso aqui é a queda na renda per capita dos 10% mais pobres, a renda per capita dos 10% mais pobres caiu 22%. O Brasil caiu 11% de 2019 para 2021. Dos 10% mais pobres, ela caiu 22%. Então, é claro que com uma queda gigante, com uma queda gigante na renda, as pessoas têm menos dinheiro para comprar comida. A gente estava produzindo mais comida, não só a produção brasileira, e como o Sr. Kera colocou, mundial, supera muito as necessidades nutricionais do mundo e do Brasil em particular, mas a produção de alimentos per capita no Brasil está crescendo 2% ao ano. Ou seja, aquilo que ele falou do Maltos e tal. A nossa produção de alimentos cresce muito mais rápido do que a nossa população. Então, cada vez mais, o ponto de vista do Josué é verdade. Não falta comida. Está certo? O que aconteceu aqui? Falta renda para comprar comida. E aconteceu uma outra coisa que agravou isso. O preço do alimento, a linha de baixo é a inflação desde o início de 2020. A inflação cresceu, sei lá, foi de 25%. Só tem que a inflação dos alimentos foi de 40%. Ou seja, os alimentos ficaram relativamente 15 pontos percentuais mais caros. Então, você entrou em um período em que você tinha mais alimentos sendo produzidos, menos renda, principalmente dos mais pobres, para comprar esses alimentos, e os alimentos ficaram mais caros. Então, é claro que você vai ter um problema. Agora, qual é... O que a gente tem que se preocupar? Só esse dado aqui é um dado importante, que a produção gigante brasileira de alimentos, ela não só diz que nós temos alimentos, temos muitos alimentos, mas o que a gente tem que cair... O que torna o não fim da fome no Brasil mais absurdo é que não só nós produzimos uma quantidade gigante de alimentos, mas por que a gente produz uma quantidade gigante de alimentos, o preço de alimento tem que ser mais barato. Quem tem muita produção acaba o preço sendo mais baixo. É claro que a inflação recente foi alta, mas quando você compara o custo da cesta no mundo, essa daqui é a posição do Brasil. Isso aqui é o mundo comprando uma cesta saudável de alimentos. Segundo o Banco Mundial, eles criaram uma cesta saudável de alimentos em cada país. No mundo é um. O Brasil está aqui. Alimento no Brasil é mais barato do que alimento em 70% dos países. E nós temos 30% das pessoas dizendo que estão com insegurança alimentar. no país que produz 30% a mais do que precisa e que tem um preço bem abaixo. Tem algo que está mal distribuído. Ou seja, é claramente um problema de que nós nem podemos... E uma maneira de a gente ver... A maneira de a gente ver que alimento no Brasil é barato é a gente ver o seguinte. Se eu comparar... Se eu comparar esse gráfico aqui, é o seguinte. No horizontal, eu tenho a pobreza, a insuficiência de renda. E na vertical, eu tenho a insuficiência nutricional. O Brasil está aqui. Ele está bem abaixo. Ele está bem abaixo dessa linha. Dada essa pobreza no Brasil, a insuficiência devia estar aqui. Mas ela está aqui. Por quê? Porque, na verdade, apesar de a gente ter tanta fome, se a gente não tivesse tanta produção de alimentos, se o seu alimento não fosse relativamente mais barato no Brasil, a nossa fome seria muito maior. Porque a nossa desigualdade de renda é absurda. Então, na verdade, a agricultura faz dois favores para a gente. Ela produz muito alimento e ela acaba fazendo com que o preço seja relativamente barato no Brasil, comparado com a Coreia. Se a gente tivesse que pagar o preço que os coreanos pagam pelo alimento, a fome no Brasil ia ser um negócio muito mais grave. Na Coreia não é, porque eles têm uma renda muito mais alta, porque eles pagam um preço pelo alimento muito mais alto. Bom, então, a questão é, se nós temos tanto alimento, se o preço é barato, e se alimento é alguma coisa que eu posso... A gente estava falando aqui, mas você pode produzir alimento em um lugar e alimentar em outro lugar. Singapura não produz alimento, mas ela compra alimento de um outro país. Então, se tem alguma área do Brasil que não está produzindo alimentos, rapidamente você consegue transferir alimento de um lugar para outro lugar. É um bem que você consegue mover esse bem no espaço e atender diferentes comunidades. Então, qual que é o problema? O Josué já dizia, qual o problema? O que foi dito aqui. O nosso problema não é a quantidade de alimento produzido, é fazer esse alimento chegar em quem precisa. E, para chegar em quem precisa, essas pessoas que precisam precisam ter o poder aquisitivo. E, portanto, o nosso grande problema é a nossa má distribuição de renda. Bom, mas alimento é relativamente barato. E o que a gente falou é o seguinte, o pobre, eventualmente, precisa de uma renda duas vezes maior do que a que ele precisa para comprar os alimentos para atender as necessidades deles. Você pode perguntar o seguinte, um programa de renda mínima não vai dar esse poder aquisitivo que o pobre precisa para resolver o problema da fome? É claro que sim. Quer dizer, se o pobre tiver suficiente renda, ele vai, e se ele tiver suficiente renda, e como ele colocou uma renda estável, se a renda dele do trabalho flutua, e aí as transferências de rendas flutuam, compensando essa flutuação, então, se ele tem acesso. O grande problema nosso com o auxílio emergencial foi a instabilidade da renda. A gente transfere um monte de renda de uma maneira muito instável, não ajuda muito o pobre. O pobre precisa de uma transferência estável. Inclusive, quem comercializa com o pobre, se você está vendendo alimento para um pobre, você sabe que aquele pobre recebe uma renda estável, você vende o alimento para ele e ele paga depois, porque ele tem uma renda estável. Mas se a renda dele é toda instável, você fica até com medo de dar o alimento para ele e depois ele não te pagar, porque ele não vai ter renda. Então, se ele tem uma renda estável, e por isso que o cartão do Bolsa Família era tão importante, o cara apareceu com o cartão do Bolsa Família, qualquer vendedor de alimento sabe, esse cara tem uma renda estável. Se ele não tem renda agora, daqui a pouquinho ele vai ter dinheiro colocado nesse cartão. Mas se é uma bagunça completa o colocar ou não colocar, ninguém sabe quanto que cada um vai receber, isso gera instabilidade. Mas a pergunta é, quanto de renda que a gente precisa transferir para os nossos pobres, para eles terem uma renda mínima necessária para satisfazer as suas necessidades? Olha, era maior do que o antigo Bolsa Família. A gente pode fazer várias contas, porque depende de vários ingredientes, mas a nossa estimativa é que não passa de 120 bilhões. O novo Bolsa Família é o quê? 175 bilhões. Ou seja, o Brasil agora não só tem a produção de alimentos, mas ele tem um estoque de renda que, se ele der para quem realmente precisa, na hora que o cara precisa, esse cara vai conseguir comprar esse alimento. Logo, qual era o nosso desafio, talvez, cinco, dez anos atrás? O nosso antigo Bolsa Família, ele era pequeno, ele era 20, 30 bilhões. Agora nós estamos falando de 175 bilhões. Então, nós temos condições de garantir uma renda mínima. Temos os recursos. Então, nós podemos hoje falar seriamente numa renda mínima. Só que, para a gente ter uma renda mínima, a gente precisa que esse 175 seja estável fiscalmente, de tal maneira que no ano que vem seja 175, no outro ano 175, e assim por diante. E esse 175 tem que estar muito bem focalizado. Ele tem que chegar em quem realmente precisa. Está certo? Então, se a gente conseguisse fazer o dinheiro que a gente tem nos programas de transferência de renda chegarem em quem realmente precisa, agora que o preço dos alimentos parou de crescer loucamente, estabilizou, eles vão conseguir comprar os alimentos, etc. Qual o nosso inimigo? O nosso inimigo é usar os recursos que a gente tem de uma maneira instável ou de uma maneira muito mal focalizada, de tal maneira que quem realmente precisa não recebe. Então, o grande desafio, o desafio um, é focalizar bem. E, para isso, nós temos 9 mil centros de referência de assistência social espalhados pelo Brasil inteiro. E temos algumas centenas de milhares de agentes comunitários de saúde que são capazes de identificar quem está com fome no Brasil. E, portanto, com os recursos que nós temos, se identificarmos quem precisa, nós seremos capazes de superar o problema. Qual é a questão que fica que eu queria deixar para vocês? Então, eu acho o seguinte, o Brasil, com a agropecuária que ele tem, com os recursos que a gente faz de transferência de renda, não só do Bolsa Família, mas do benefício de prestação continuada e os serviços e as transferências de vários outros programas sociais e a aposentadoria rural e etc., nós já temos uma base que é capaz de garantir renda suficiente para todos os brasileiros se alimentarem, desde que a gente chegue em quem realmente precisa, não deixe ninguém de fora que precisa. A gente já tem isso se a gente focalizar direito. Obviamente, se não focalizar direito, nós não vamos conseguir. Mas nós temos um problema que fica de fora. O problema que fica de fora é que... E aí eu queria, talvez, andar aqui e mostrar esse gráfico que é bem preocupante, que esse é o gráfico, onde eu tenho no eixo vertical o grau de insegurança alimentar e no eixo horizontal a posição dessa família na distribuição de renda. E você percebe claramente que esse gráfico não é altamente concentrado aqui. Ele vai caindo. Tem gente com insegurança alimentar que está na segunda metade, que está acima da mediana. Então, o que acontece? Não é verdade. A gente sabe que o poder aquisitivo das famílias é muito diferente. Tem família mais rica, família mais pobre. Tem família que consegue comprar um monte de comida, tem família que não consegue comprar a comida que precisa e, para isso, a gente vai garantir uma renda mínima. O que a gente não pode esquecer é que existe uma enorme heterogeneidade na necessidade das famílias. Então, não adianta ter uma renda mínima, porque essa renda mínima é diferenciada entre famílias. Então, tem famílias que, com uma renda que, para uma família, é suficiente, algo para outra não é, porque ela tem pessoas que estão doentes ou ela tem que pagar um aluguel que ficou mais caro. Tem várias razões que fazem com que a renda que seria mínima para garantir a ausência da fome e a segurança alimentar para todo mundo não é igual para todo mundo. E aí você tem que fazer isso flutuar. E como é que você vai fazer isso flutuar? Só tem uma maneira. Você tem que fazer isso superlocalmente, superespecífico, e aí você precisa, não só dos 9 mil centros referentes à ciência social que você tem espalhados pelo Brasil, mas você precisa de todo o apoio da sociedade civil, porque, naquela comunidade, todo mundo sabe quem está passando fome. Aí tem que chegar e dizer, olha, esta família está passando fome, porque tem uma situação especial. e aí nós vamos chegar lá e dar um atendimento especial. Ou seja, a solução parece relativamente simples. Temos alimentos, temos dinheiro para garantir uma renda mínima para todo mundo, desde que a gente focalize direitinho. Não é suficiente, porque vão ter famílias com necessidades especiais, necessidades acima do que diz a média. Ou seja, temos que identificar essas famílias, para isso já temos uma rede de agentes comunitários, de centros referentes da ciência social, e temos uma sociedade civil extremamente ativa. Temos que botar todo esse povo para descobrir quem é que está passando fome numa comunidade dessa, e dar o atendimento específico. Obviamente, por exemplo, se uma família não tem um fogão, ou está sem uma geladeira, ou sem um fogão, porque eles estão quebrados, essa pessoa não consegue processar o alimento. Aí você precisa de uma cozinha comunitária. Ou seja, aí você vai precisar de soluções locais, específicas, com o apoio da sociedade civil, com recursos do governo, mas sempre deixando claro para essas comunidades que elas não estão recebendo esse apoio como um favor ou como um sentimento de solidariedade, esse serviço e esse atendimento todo para elas, é um direito, é o direito à alimentação, que é um direito constitucional. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.